Fala, galera do sétimo ano. Beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. O professor Thiago Soares aqui. Hoje, aulinha de geometria para o sétimo ano. Beleza? Galera, vamos falar de um assunto novo sobre simetria. E aí, a gente finaliza. Beleza? Bom, deixa eu fechar aqui meu webcam. Porque vocês sabem que ela trava bastante meu notebook. E eu vou começar a apresentar a minha tela para os senhores e senhoras. Assim que estiver apresentando, a gente já começa a matéria de hoje. Ok? Vamos lá, então. Só um minutinho, tá, galera? Porque está um pouquinho travado aqui. Ok? Ok. 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 Foi, galera. Foi. Aqui, para mim, parece que está apresentando. Então, vamos iniciar aqui, ó. A nossa aulinha, tá? Vamos falar sobre simetria. Professor, a gente já aprendeu isso. Sim, a gente já aprendeu isso daí lá no sexto ano. Então, agora, vamos continuar a aprender sobre simetria. Então, simetria, galera. Nós vamos falar sobre a simetria, primeiro, de reflexão. O que é uma simetria de reflexão e para que serve? Bom, você sabia que algumas espécies de caranguejo têm garras de tamanhos diferentes? Essa é uma característica exclusiva de alguns machos, pois as fêmeas, de qualquer espécie de caranguejo, têm sempre garras do mesmo tamanho, tá? Então, aqui nós temos um exemplo, ó, de um caranguejo macho e um caranguejo fêmea. Não importa qual seja o caranguejo fêmea, sempre vai ser o mesmo tamanho de garras. Porém, os machos, algumas espécies, são diferentes. Observe a representação de um caranguejo macho e um caranguejo fêmea de certa espécie que apresentam essa característica, tá? Tá aqui, ó. Bom, repara que no caranguejo fêmea foi traçada uma linha aqui, ó, tá? E se dobrarmos a figura que representa o caranguejo fêmea pela reta, pelaquela reta ali, ó, que eu criei, a reta E, as duas partes concidem. Ou seja, nesse caso, dizemos que a figura tem simetria de reflexão ou simetria axial, tá bom? Ou simplesmente que é uma figura simétrica e a reta E é o eixo de simetria. Já na figura que representa o caranguejo macho, não é possível traçarmos uma reta dobrando a figura, tá? Pois as duas partes, elas não vão coincidir. Desse modo, dizemos que essa figura não é simétrica. Algumas figuras aqui, ó, tem mais de um eixo de simetria. Vamos dar uma olhada aqui em outros exemplos, tá, galera? Ó, por exemplo, essa daqui. Essa é uma figura que ela tem mais de um eixo de simetria. Pode ver, ó, conta comigo, ó. O eixo E, o eixo F, o eixo G, o eixo H. Por exemplo, o desenho desse palhaço, olha aqui, ó. Ele tem um eixo de simetria. Se eu traçar, por exemplo, deixa eu até pegar aqui, ó, pra vocês observarem melhor. Se eu traçar essa linha, eu consigo dividir ele em duas partes idênticas? Não. Se eu traçar essa linha, eu consigo dividir ele em duas partes idênticas? Não. Ou seja, galera, apenas... Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Apenas esse eixo E aqui, ó, é o que divide ele exatamente em duas partes iguais. Deixa eu mudar a cor aqui, que também fica melhor, né, pra vocês observarem. Bom, por exemplo, essa outra figura aqui, ó, eu tenho o eixo E, que é esse daqui. Eu tenho o eixo F, ó, que é esse daqui. Eu tenho o G, que é esse daqui. Eu tenho o H. Eu tenho o I. Repara que todos eles dividem a figura exatamente ao meio. E se eu dobrar as suas partes, elas concidem, tá? E aqui, ó, o eixo I. Beleza? Opa, deixa eu voltar aqui rapidinho. Bom, e em alguns casos, a reta E pode representar um eixo de simetria entre duas figuras. De maneira que uma delas seja a imagem refletida da outra. Ou seja, como se você se olhasse no espelho, galera. Se você se olhar no espelho agora, tá? Você vai ver um eixo de simetria. Qual é o eixo de simetria? O espelho e a sua imagem invertida está sendo apresentada pra você, né? Então, nesse caso, se fizermos uma dobra ao longo do eixo, as duas figuras conseguirão. Então, ó, se eu dobrar isso daqui... Deixa eu voltar aqui, desculpa. Se eu dobrar isso daqui, as duas figuras vão bater exatamente uma na outra, tá? Se você quiser também, você pode, por exemplo, esticar os seus braços aí agora. Você vai ver que as pontas do seu dedo, elas se tocam certinhas. Ou seja, seus braços, eles são simétricos ao seu corpo. As suas pernas, a mesma coisa, tá, galera? Então, eixo de simetria, ele divide a figura ao meio, exatamente, olha aqui, ó. Tá? Vamos aqui, ó. Tá dividindo essa figura aqui ao meio, em uma, em duas, em três, em quatro partes aqui, tá? Exatamente iguais, ok? E esse eixo de simetria, ele também pode ser, por exemplo, como se fosse um espelho, olha aqui, ó. Tá? E ele reflete a imagem, só que a invertida, beleza? Bem tranquilo isso daí, né, galera? Bom, então, deixa eu fechar aqui, que é só isso mesmo na aulinha de hoje, um tópico bem tranquilo, bem facinho, tá? Deixa eu ligar minha webcam de novo e me despedir dos senhores e senhoras, tá? Pronto, galera. Bom, na nossa próxima aula, nós vamos continuar falando sobre eixos, tá? Só que vamos falar de simetria de rotação, vamos falar sobre simetria de translação, tudo bem? Bom, desculpa, galera. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido a aula, uma matéria bem tranquila, bem facinha, tá bom? Ó, grande beijo, grande abraço, tô cheio de saudade, galera, até a próxima aula. Fui que fui! Fui. Fui. Fui.